falou de bonitão, opa é né velho, você desapareceu a gente tava vindo junto pra cá, eu nem te vi mano tá falando com o Crazy? ah, cara, agora eu tô aqui calma, tava entrando, tava entrando o Crazy, ele achou que eu tava falando com ele o Crazy, ele achou que eu tava falando com ele o Crazy, é que ele falou bonitão e opon, bonitão né então, bonitão sou eu velho mano, nenhum dos dois é bonito, é o jeito de falar pera lá, beleza mas o que que aconteceu aqui, Hedro? não aconteceu nada né velho eu cheguei aqui, peguei, evoluí uns bagulho, peguei meus pontos, meus level e até agora nada, não vi ninguém por aqui, eu acho que não tá dando muito futuro ficar por aqui não sendo bem sério, caraca é, então eu também acho que não velho, se não tá acontecendo nada é, sabe o que é pior, que eu realmente confundi você com o Crazy, o Crazy falou, achei que era você não velho, nossa, não tem nem como olha a voz dele, olha a minha voz eu sou péssimo com vozes cara, você tem que entender isso eu sou péssimo com vozes nossa, a galera tá hard no level ah, tá falando isso, Crazy, qual a tua respiração? ah, falando, ah, da água? ô Hidro, você já liberou isso daqui? aí galera o que é isso? hã? can? e aí, suave? suave, gente, boa mano pode conversar com o Hidro com o Crazy rapidinho ou com o Crazy? a vontade, mano a vontade tem que fazer craft também tá bom ô Hidro, você pega isso daqui, ó o que você tem? isso daqui você vai se transformar em um caçador de Oni com isso ah, perfeito, perfeito, lança pro pai vem cara, rapidinho beleza é, coisa rápida, tá ligado? não, tranquilo é, só preciso... aqui mano vocês estão fracos? cara, eu acho que não eu acho que eu não tô fraco que level vocês estão? eu tô no level 1, 3, 4 1, 3, 4? é o que você? cara, o que? 104? não, não você senta em 4 eu tô no 134 tá, poxa ué eu fiquei farmando no meu exame lá, véi vocês são bons? e você, Crazy? eu tô no 48 tá bom, mas eu e Crazy no mesmo level vocês estão no 48 e os dois? é, cara você é o mais forte de level nossa surpreendente isso daí geralmente até eu me surpreendi não, eu tinha katana só que ela quebrou e eu não sei direito como é que eu consigo outra porque quem tava me ensinando essa parada era o Crazy bem, é vocês tão achando o 6layer fraco? ou não? caramba pra matar o Zony assim? ah, pra matar o Zony é muito chato eu acho que o Zony tá forte é, demora pra caramba tipo assim eu não tenho dificuldade em quesito deles me matarem mas pra eu ficar batendo neles demora pra caramba entendi mano, então porque que isso, véi? você tá com a roupa do Muzanko Jackson? calma deixa eu terminar de falar porque eu não quero ser fraco, tá ligado? e eu não quero ter eu não quero ter chance de morrer, sabe? até que tipo eu mato o Zony rapidão agora e... mano porque assim eu não sei se vocês saem mas agora eu sou um Oni é o que? mano quando começou a gente falou que ninguém ia ser Oni você tá louco? é, eu também pensava quando eu ia ser mas mano é muito fraco, tá ligado? ser humano e eu só aumento a chance de morrer sendo humano não, não cara você tá de meme você tá de meme né? mas o que você acha que a galera ia pensar disso? não eles não precisam saber mas tipo, mano eu quero... como vocês não precisam saber? eles vão olhar pra vocês e saber que você é um Oni eu posso desativar eu posso eu tenho a habilidade de me esconder mano e você tá falando isso pra gente agora você espera o que? que a gente fique quieto? não só não conta é sério porque eu posso transformar vocês dois em Oni vocês podem ver a luz superior e tudo e calma espera terminar de falar e assim vocês vão ficar tipo muito mais fortes, tá ligado? meu e vocês não vão ter chance de morrer, mano pensa vocês vão conseguir viver pra sempre e não a gente fica à noite não tem problema e a gente aproveita o dia pra dormir tá aí explicado por que ele tá aqui debaixo de tudo isso a Crazy é uma proposta, mano? tipo, mano pensa cara, como assim? que proposta, Hidro? não, pensa os caçadores de Oni, velho não, pensa a coisa a gente não teria chance de morrer nem nada do tipo a gente poderia viver pra sempre e sem medo de morrer mas se a gente unir forças também dá pra viver pra sempre sem medo de morrer não dá, Crazy os Onis são muito mais fortes que a gente, mano cara, tudo tem um jeito é que eu não manjo muito da Adam parece algo interessante não, Hidro não é interessante não é nada nada, nada interessante cara sendo um Oni eu poderia matar muitos outros Onis sim cara sendo um Oni você vai ter sede por humanos cara o que que adianta? tipo o que que tem de mais comer um humano ou outro se é pra matar mais Onis? o que que adianta, Hidro? o que que adianta? se matarem um dos nossos amigos? ah, claro que não não tem outros então e se você não conseguir se controlar? mas ele consegue é só ser forte o suficiente o cara isso foi uma proposta um pouco decente, velho porque eu tô inclinado eu achei da hora mas pô, velho mas que merda a gente falou que ninguém ia ser um Oni velho você tá louco? que nem eu consigo sair no sol porque eu tô com chapéu e tudo tá ligado? é sério, clã o clã você tá fazendo isso mesmo o miserável é um gênio cara, você tá traindo os seus amigos? não tô traindo ninguém, cara eu tô oferecendo ainda eu vou oferecer isso pra todo mundo cara, meio que foi combinado, né, mano? você vai oferecer pra todo mundo mesmo? e o Inê? isso que eu ia falar e o Inê? o que que você acha que o Inê vai pensar? mano qualquer coisa tem gente eu sei que vai aceitar mais, cara do jeito do jeito que o Inê é louco ele vai pra cima de você é se você vier com a mesma proposta que você veio pra gente a gente tá sendo amigável aqui contigo mas é capaz dele tipo, te considerar inimigo dele, velho essa bosta aqui vai virar uma guerra não vai, mano eu só confio em mim sendo um Oni vai ser tipo todo mundo a gente pode criar todo mundo ser um Oni e a gente fazer a vila de boa não tem problema não, cara não porque o Oni fica mais forte derrotando cada vez mais humanos não é? depende isso depende do Oni velho eu tô muito confuso eu tô muito confuso ô, Khan você daria um tempo pra eu pensar na sua proposta? daria mas você tem sangue de Inê? cara eu tenho aqui na minha mão eu tenho 3 dropa aí não, hidro sai fora você tem alguma coisa? não, não tenho, velho droga ô, Crazy você também tem que entender que tipo qualquer coisa que aconteça é bom pelo menos ter a certeza que a gente não vai ser afetado né, velho você quer ter inimizade com ele? não não, não jamais jamais se fosse pra ter inimizade com o Khan eu ia ser correndo agora pra vila eu falaria pra todo mundo que proposta é essa que o Nen tá mandando, velho? pra que ele iria querer isso? você que manja da Adam minerar 3 diamantes e 18 ouros pra mim o que se faz com 3 diamantes e 18 ouros? você sabe, Khan? não ué cara, também não porque a Adam não é de crafting cara, meio bizarro isso eu não conheço nada que se faz com isso sim eu vou até conferir aqui mas a Adam não é de crafting não, tipo assim eu gosto muito do Nen mas eu sempre fico meio receioso com ele que esse cara é louco eu jurava que se alguém fosse aparecer como o Oni seria o Nen, velho sendo bem sincero não esperava o Khan não, mano eu só faço assim eu vou ensinar minha proposta, tá ligado? que é uma proposta boa que vocês podem, tipo mano, viver pra sempre conseguir fazer tudo que quer na vida é muito bom, cara e a mortalidade vai chegar, tá ligado? ah, mas o que adianta ser imortal sozinho? então por isso que eu tô pedindo pra vocês, cara pra vocês virarem que eu sei não vou estar sozinho então você tá carente mas o Khan abre mão de muita coisa você tá carente, Khan? é fofo, não é, Crazy? ó, toma pra você a cabeça eu já avaliei, mano calma, 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 Khan pra você não se sentir sozinho cara, Crazy pensa comigo, cara você vai poder fazer tudo, mano você vai ir do isso você tá falando com quem, velho? o Crazy foi embora não, eu tô aqui, calma eu tô aqui do lado ah, tá que eu olhei um nick ali eu achei que fosse você, mano aqui, aqui, aqui você deu um presente pra ele, não deu? toca ah, se fosse a flor que eu tô procurando eu ia ficar mais feliz qual flor? depois eu explico isso, mas Khan cara tipo assim olha eu juro pra você o Crazy não conta pra ninguém calma o que eu vou falar agora cuidado tem gente aqui em cima mas eu juro pra você que eu vou pensar com carinho na sua proposta mas se eu realmente não quiser virar um Oni eu também não tô muito afim de morrer então se você precisa de alguma coisa você pode me dar um toque a gente pode dar uma conversada que a gente resolve essas paradas tá ligado? contanto que você não me force aí contra meus amigos eu tô ótimo tudo bem então eu vou pensar com carinho na sua proposta você também pensa, Crazy tá tá bom porque virar Oni é um bagulho um pouco delicado é meio sem volta, né? é, então é difícil, é difícil bem, mas vamos pensando aí eu vou ir atrás de outras coisas, tá? valeu beleza o Crazy, a gente precisa conversar vamos pra cá, vem vamos, vamos e eu também depois vou falar com o Veneno, Hydro oh, Crazy, Crazy, Crazy essa conversa que a gente teve com o Khan não pode sair não, óbvio que não porque se eu falar pra alguém eles vão querer matar o Khan não, com certeza, velho e tipo assim é bom porque mano, eu conheço a história, velho eu sei o que acontece sempre que rola uma vila e e você sabe que vai dar merda sabe que vai dar merda então, ele não pode saber disso é bom a gente tá de boa com os dois lados sacou? saquei, então eu não quero virar Oni pelo amor de Deus, né? eu também não, velho eu não quero virar Oni eu quero matar Oni eu quero defender as pessoas protegidas Oni exatamente, mas é bom a gente ter amizade com os dois lados porque no meio de uma confusão de uma guerra se a gente ficar neutro a gente pode sair ganhando porque ninguém vai atacar a gente cara, mas Oni é o lado errado não, mas eu não quero ficar do lado dele eu só não quero também e se for necessário lutar contra ele se for necessário lutar contra ele a gente luta mas enquanto não se tratar de confrontos diretos e sim de confrontos ideológicos de uma parada mais de conversa ah, então a gente pode se manter neutro e sair ganhando com isso, cara beleza, eu vou ouvir seu conselho porque, bom a gente tá aqui desde o primeiro dia sendo uma equipe, velho é, então mano, acho melhor a gente colar junto pelo que eu percebi de level eu tô muito bem no que mais você acha que eu deveria evoluir, cara? cara, você precisa pegar a sua marca mano, mas eu não sei como eu pego minha marca eu já tô level 134 e não ganhei, cara eu te ajudo você precisa lutar com mais monstros mas pra isso eu tenho que falar com o veneno antes ah, beleza então vai lá conversar com ele que eu vou, sei lá, velho tentar achar mob diferente você tá com bastante comida? só pra apertar cara, eu tenho uns carnes aqui você tem alguma coisa pra me oferecer? então, eu tenho 10 pão aí, valeu acho que isso aqui vai ser muito eu vou te dar 15 na real a gente tem muita fome né, mano ó, 15 pão esse chat tá uma é, velho nossa, os caras não sabem juntar e usar um só mas que ódio, velho que eu tenho disso eu também eu vou separar aqui pra tentar achar uns mob diferentes pra ver se daí eu consigo coisa diferente e daí a gente se encontra mas, ou, cuidado que você vai falar com o veneno, hein não, não é sobre nada não, é porque o venenão e aí, drank drank e aí? cara, e essa espada aí? o que você quer aqui, mano? ô, meu Deus é difícil, hein? vocês estão aqui level, gente 48 134 34, 48? 134 ele tá caramba, tem como passar do 100? tem tem você tá qual? não é tão difícil, velho é só você fazer, tipo farm nesses bagulho aqui tá ligado? eu tô 63 ah, boa 63 qual marca você tá? e aí, galera? eu tô com a marca do Iorite é, o Drunk o Drunk oi ué? o que? ah, tá que susto achei que você tinha sumido e é mentira eu tô com a marca do Iorite não, mano eu tô com a marca aqui do ô, é ô Crazy você não tinha que falar com o veneno? sim então vai vai falar com o veneno tá bom eu vou resolver umas paradas aí eu vou com o Hydro não meu Deus, velho cara, o que será que tá acontecendo ali? mano calma meu Deus, meu Deus meu Deus cara o Drunk não pode saber disso tá, o Drunk saiu tá, também não posso parecer que eu tô curioso nossa, vai embora vai embora ai, ai, ai tá tá bom o Drunk não pode saber disso mano, eu preciso falar com o veneno, velho eu preciso urgentemente falar com o veneno veneno, veneno e aí, cara? e aí, cara eu percebi que você tá com a marca do Tomioka já, né? é, tô bem forte ah, então tinha preparado pra você só que pelo visto você já conseguiu ah, valeu, cara vai que sei lá é, nós dois somos respiração da água, né? sim, sim cara, então eu queria pedir a sua ajuda pra treinar a respiração da água beleza, então vamos lá ó, deixa eu ver calma eu tenho até você já é um Hashira, né, velho? sim nossa, você é muito forte, velho é sim eu ixi, eu tô na segunda forma ainda, veneno segunda forma? mano te falar uma coisa o que? eu eu não sei, mas tipo, eu acho que tinha meu que bugado as minhas formas sério? aí, sim aí eu não consegui liberar nenhuma ah, vem aqui comigo ó, o Inê aqui cadê? aqui, ó tá mas e aí, galera? Kahn? e aí? e aí, Sv? tranquilo eu tenho que falar com todo mundo nossa, começou o maior bate-papo bacana aí, rapaziada e aí, Inê? falando sobre bate-papo bom, mano nenhum de vocês tem minério aí não, né? tem no baú eu tenho quatro ferros, serve? não não tem no baú, é diamante diamante deve ter ali o Kahn tem aqui, tem aqui, ó tem aqui meu Deus ah, esse é o meu baú, calma no baú que eu mineirei, ó quatro diamantes, você pegou? é, no baú que eu mineirei caraca meu Deus mas eu tenho eu tenho eu tenho que eu tenho que conversar com vocês, galera fala aí é mano ser sincero com vocês, tá ligado? porque eu acho bom falar isso da forma mais sincera possível vocês acham que o Zane mataria a gente fácil? não cara, eu acho que juntando todo mundo, não a gente consegue sobreviver é o que eu disse, depende depende você tá falando, tipo o Zane mataria a maioria que tá aqui vivo sim só o Zane, acho que ficaria vivo e esse é o Musa? o Musa mataria todo mundo? sim, todos o Musa mataria o Musa é muito forte, né, mano? não tem como comparar é porque, mano ser sincero, tá ligado? eu eu morri várias vezes, sabe? é, normal e, mano eu agora não sou mais humano, tá ligado? oxi, olha aquilo ali olha aquilo ali você tá fazendo isso mesmo, cara olha aquilo ali ah, que isso? o cara virou um lua superior inferior, sei lá o que é isso ah, não, velho tá de perto aí, Drank eu não sou mais humano porque, mano ser sincero acho que a imortalidade é melhor beleza, me dá um motivo pra deixar você sair vivo daqui calma aí deixa eu falar não, não, não não, mas calma, calma ele é um lua ele é um lua não tem como não tem como eu mato, velho não tem conversa pra unir, velho calma, calma sim, sim mas calma ele é uma lua ser humano ser humano é muito fraco comparado a ser um Oni dá beleza, Khan vem cá então me prova isso ué você quer que eu peguei como? vem não, amanhã então a gente prova você quer uma batalha contra mim amanhã? você quer que eu espere tudo isso? aham você tá brincando, né, mano? porque olha pra todo mundo ninguém aqui tá contra te matar bem bom, então podemos começar com a nossa batalha, Khan? não, não, não que batalha? como assim você vai matar ele, né? dá uma segurada, né? dá uma segurada calma, calma, calma ô, oi, né? é, Hidro você falando pra segurar ô, Hidro Hidro você, logo você você que tava você que tá não, se fosse o Crazy até entenderia pá, good guy respiração da água pá, você da fera tem um dó de Oni, velho cara, mas calma, calma ele é nosso amigo não, não, não ele não é só um Oni, cara ele é nosso amigo antes de tudo dâne-se a gente pode ainda curar ele, velho o Hidro ele não quer ser curado, mano Oni é feito pra comer o humano vai, vamos lá você tá que level? vamos, Khan eu? tô level 114 vamos respirar vamos conversar você é um Oni forte que level você tá? você não precisa saber isso ainda fala aí eu sei que é menos que eu 48 aí ah, mano é o seguinte, mano você tem um dia você tem um dia porque não, 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 não cala a boca você é o que? você tá defendendo Oni cala a sua boca ó, é o seguinte você tem um dia calma, calma, calma você tá muito bravo, Ini não, eu não tô bravo ele acabou de virar Oni chamar todo mundo de fraco e ameaçou também que falou mas tem você e eles dane-se não, mas pera entre eu e você aqui eu só não te mato agora porque eles estão aqui implorando pra não te matar você quer matar o Khan? você quer matar o Khan? eu quero não mata não, 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 não eu duvido se você tem coragem de fazer isso agora não, não, não não mata não mata não mata ele não mata Inê, ele é seu amigo Inê não, beleza Khan vamos fazer uma brincadeira aqui então o jogo já que você é Oni você é mais forte do um dia durante esse um dia você vai ficar forte depois disso eu vou atrás de te caçar e eu vou te matar com a minha própria mão sozinho não quero ajuda de ninguém só eu e você tudo bem isso vai dar merda tranquilo? tá, então vamos ver vamos ver se realmente você consegue ser mais forte que eu ah, ô, Crinzo oi tá aqui seus 30 levels que eu farmei não preciso agora não posso farmar mais 50 pra matar esse otário oi Inê, oi Inê relaxa oi Inê deixa que eu mato ele não, não, é meu eu quero matar ele deixa eu matar ele então era pra isso que você queria o sangue ô, Nica? o cara mentiu pra todo mundo vai, mano é o seguinte some logo da minha frente antes que eu mude ideia ai, ai Inê eu vou dar um jeito nele um mero humano amanhã você vai provar que é bom oi, Calma, Calma um dia, um dia um dia, um dia um dia um dia um dia um dia um dia e você vai provar que você é bom é, um dia pra eu te caçar vai lá você tem um dia você tá de sacanagem ai, velho mano, não sei pra que vocês estão defendendo merda de Oni, cara calma não é Oni é nosso amigo ah, pelo amor de Deus que mal é Oni, mano que mal é Oni você quer matar ele você mata aconteceu as coisas muito rápido, velho calma você quer matar Oi Inê, olha pra mim você quer matar ele porque ele é Oni ou você quer matar ele pra se divertir eu quero matar ele porque ele é Oni ué, se você quisesse realmente matar ele você matava ele aqui e agora você quer fazer um joguinho pra se divertir, cara também, claro mas tá todo mundo chorando pra não matar ele não, mas é claro Oi Inê, pensa comigo um dia, eu tô sendo justo tá, pensa comigo comigo não tem esses papos ou mata ou não mata, né, velho você quer fazer gracinha é, bom todo mundo chorou eu fiz um jogo eu me divirto vocês são justos e é isso no final das contas ninguém é justo aqui, certo? né, justiça que vocês querem bom, enfim eu dei um dia pra ele justiça algum problema com isso? ai, meu não, não eu não na mão? não 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 é na mão tipo assim se você acha que ele faz errado chega e mata você já tá fazendo isso por outro motivo, velho você tá querendo diversão você tá fazendo joguinho com o cara não, não, não eu fiz o joguinho simplesmente porque vocês pediram pela vida dele certo? eu acho que você quer na real agora da merda que você acabou de fazer você pediu pela vida de um Oni depois você mudou de ideia e falou que eu poderia matar eu pedi pela vida do Khan não pela vida de um Oni é Oni não, antes de virar um Oni o que que ele era? não, então eu tô aqui eu tô aqui contigo se for pra ver como Oni esquecer que antes de tudo ele é o Khan eu vou lá e mato ele junto com você mas a gente vai agora atrás dele e matar ele ah, não eu falei que eu daria um dia pra ele eu vou cumprir com a minha palavra eu falei pra vocês também não falei? um dia cara um dia um dia um dia e eu vou atrás de caçar ele não preciso de ajuda de ninguém acho que você não tá fazendo isso pelo motivo certo eu acho que você não tá fazendo isso pelo motivo certo, cara cara, não tem conversa pra Oni não tem nada então se é Oni bom é Oni morto a gente pode matar ele agora ué todo mundo concorda com isso? não ele tá level 114 ele tá level 134 ele foi naquela direção a gente mata ele todo mundo concorda com isso aí? não não, não é isso que eu quero é isso que eu falo calma não é palco não é palco pensa comigo no final no final o Inê vai matar o cara e vai se divertir, mano o cara é louco você é que nem a Nezuko meu Deus calma aí agora você fala bestia eu vou farmar a gente tem um acordo certo? um dia dei pra ele aí um dia é um ótimo acordo não merecia nem 10 minutos nem 2 minutos merecia ele tem um dia aí pra ficar forte e bom se vocês acham que ele é tipo uma Nezuko experimente chegar perto dele porque ele ameaçou vocês também ele ameaçou vocês o Inê, antes de você ir eu posso te falar uma coisa? fala antes de tudo lembre-se de quem o Khan era antes de virar Oni Khan, Khan, Khan ah, cala a boca Crazy o Inê sempre o Khan Crazy dane-se fala Inê, vai lá farmar e já que você vai matar ele de qualquer forma eu vou atrás dele pra matar antes de você pelo menos não vai ter essa gracinha isso daqui não é por diversão se Oni bom é Oni morto se o Khan não existe mais existe só o Oni que tem nele eu vou lá e termino esse trabalho antes de você beleza? vai lá farmar vai, Hildro cara, tá meu Deus, tá tudo errado tá tudo errado peraí, respiração do vento contra a da fera é isso, Hildro? o que você quer dizer? tem essa nitirin pelo menos? cara, maluco, velho não respondeu só saiu correndo bom, ele não vai matar o Khan porque o Khan já saiu e ele não tem nem nitirin dele bom, ele tem um dia pra ficar forte meu Deus o que vocês acharam disso, velho? velho cara, tá muita loucura, velho mas por que tudo isso? eu acho que eu tô me sentindo um lerdo, velho porque eu não entendi nada, velho tava mineirando pro Inê eu cheguei aqui tá tendo um porradeiro comendo solto cara, eu acho que eu vou ter que sair com você, Veneno é eu vou parar os dois eu vou parar os dois eu fico como? eu fico como? quer vir junto, Crimson? eu quero, mano qual a sua respiração? neva, papai boa então vamos junto só que eu tenho memória dessa vez só que antes de tudo eu preciso falar com o Hidro vocês conseguem ficar aqui? tá bom vai lá, mano tenta segurar esse então, o Hidro é meu amigo ele é porque a gente fechou o grupo você sabe disso, né, Cris? não, eu não sei disso então você tava com o Inê? eu tava então, é eu e o Hidro como assim o Hidro? tá eu sei que eu preciso falar com o Hidro então fiquem aqui eu vou falar com o Hidro